Pra você que perdeu a votação ontem, ao resumar o seguinte, o Zé Love tinha o poder, né, da chama, que ele ganhou a prova de fogo, e aí no poder laranja ele podia escolher alguém pra imunizar três pessoas, o resto tá um, e essa pessoa não estaria imune. Ele deu pro Zaque, e o Zaque imunizou Babi, Fernanda e Juninho. E aí o outro poder, ele podia trocar o veto da prova do fazendeiro. E aí o que acontece? A nossa Luísa Sonza mandou a flor, a casa meteu ele 12 votos no Zé Love, ó, quem votou no Zé Love foi Flora, Suelen, Sasha, Vivi, Yuri, Camila, Gisele, Larissa, Cauê, Luana, Raquel e Gui. 12 votos daquele, acho que foi basicamente aquele grupo inteiro, né? Ou seja, né, Deise, a Vivi já tá votando errado, né, que já tá votando no Zé Love. Então, mas a Vivi foi meio que um leve choque pra galera, assim, todo mundo ficou, nossa, ela votou no Zé Love? Porque ela tava meio que ali, né, tentando ver pra que lado que ela ia. E ela sobrou no Resta 1. Sobrar no Resta 1, eu não sobrei, você também não sobrou, né? Graças a Deus, nós saímos da fazenda sem sobrar no Resta 1. Porque, assim, é a rejeição, você falar, ninguém me quis, né? Pode ser rejeitado pelo público, mas na casa, não. Tomara que isso agite ela. Hã? Isso agite ela, sabe? Ela, pô, precisa me mexer, sabe? Ninguém lembrou de mim. Porque eu tô achando ela muito murchinha. Vai, bicha, vai! Tá vendo? Foi trocar de assessor? Aí, ó. A gente tinha o mesmo assessor. Trocou. Tu foi trocar de assessor? Vivi, a hora que você sair, nós vamos conversar. Aí, um dos votos no Zé Love, né? O grande tema ali dos votos no Zé Love foi. Tavam levantando a questão de que, ah, ele gritou com mulher, ele é um cara muito agressivo, nós mulheres precisamos nos juntar aqui e tudo mais. E aí, o voto da Gisele, acho que foi o que mais simbolizou ali aquele movimento da casa, repercutiu bastante. E a gente vai colocar aqui pra vocês a justificativa da Gisele, pra vocês opinarem no chat. O que vocês acharam? Então, quando eu cheguei aqui, o Zé, eu já falei sobre isso com ele, isso não é hipocrisia, porque as pessoas aqui, eu acho que não sabem o que significa hipocrisia. Eu cheguei agora, ninguém aqui é capitão do meu barco e quem manda nessa embarcação sou eu. Coitado do Sacha, vai mandar em mim. Ele tem que nascer de novo, com todo respeito, Sacha. Nunca quis fazer isso. É só pra deixar claro pro Brasil aqui, eu sou uma mulher de muita personalidade, não é à toa que o meu apelido é Furacão. Vim de outro reality, outras pessoas conhecem aqui o meu posicionamento. E lá, quando homens fizeram algo parecido, meu posicionamento foi esse. E hoje, em nome de todas as mulheres do Brasil que sofrem com algum tipo de violência contra os homens, em favor desses homens, meu voto é no Zé Love, meu voto é pra proteger a Larissa, pra proteger Luana, pra proteger todas as mulheres dessa fazenda, pra te proteger, Adriane, e pra proteger todas as mulheres do Brasil. Meu voto é pra proteger as mulheres, inclusive você, Adriane. Gisele meteu-lhe pra proteger as mulheres. Agora eu fico com a... Assim, eu tenho medo até de ter perdido alguma coisa no Play Plus, né? Porque é muita cena, é muita câmera. Eu falo... O que que ele fez? Porque assim, eu lembro dele gritar com a Larissa, numa briga que ela se envolveu, né? Pra tretar com ele. Qual a outra mulher que ele gritou? Ah, com a Sueli, numa briga que ela falou, ah, fica de quatro, vai lá cuidando tua mulher. Que é uma briga ali, né? Quem falou pra quem ficar de quatro? Ela falou, fica de quatro aí, pra ele. Ele respondeu pra ela. Foi uma treta ali. Ela mandou ele ficar de quatro? Nossa, é forte. E aí, assim, o que eu fico... Vai ele mandar ela ficar de quatro? Então... Ali, se juntou a galera e nele, porque ele não respeita as mulheres, ele gritou com a mulher. Ah, eu vou tirar a coroa, né? Pode tirar, pode tirar. O que que você acha disso, Luísa? Porque assim, óbvio, o cara não pode chegar lá e se tratar de fazer as mulheres, ser agressivo, gritar e tudo mais. Mas você tá dentro de um reality show, numa competição. Se você grita com o cara, você quer o quê? Você quer flor de volta? Como é que funciona? Gente, outra coisa. O homem ali, ele não vai ficar de mimimi porque já tem mulher em casa. Já tem mulher, não vai ficar de mimimi. Não tem nenhum interesse nela. Ele tem interesse no quê? No prêmio. Sim. É uma competição. Agora, assim, eu defendo as mulheres, eu acho sim que os homens têm que defender. Mas eu acho, até quero que a Deise me fale também, porque assim, é muito estranho se eu for falar assim. Ah, porque eu acho um absurdo gritar com a mulher. Não é gritar com a mulher, é gritar com qualquer pessoa. Só que a gente não pode, eles não podem gritar com a gente, mas a gente também não pode gritar com o homem. E eu vejo muita mulher por aí, bater em homem, gritar com o homem, fazer horrores com os homens e não dá nada. É, aí dentro, essa briga, ele tava brigando com o Gui, a Larissa entrou no meio e aí ele começou a falar nessa briga. Ele ainda tentou tirar, ele falou, essa briga não é com você, não se mete, não se mete. Aí quando ela foi, começou a gritar e virou a gritaria dos dois. Então assim, tava ali todo mundo num pé de igualdade. E o que ele falou, nossa, o que ele falou da mulher dele, que ele é casado há 10 anos, que isso, que aquilo, pode perguntar. Óbvio que a galera de lá não vai falar, né, se levou algum pesco-tapo, alguma coisa, né, mas assim, eu não sei. Eu acho que ele vai dar trabalho, esse Zé Love. Ele fala muito bem, ele tá concentrado no jogo, só espero que ele não fique só concentrado no jogo, que ele se divirta também, porque lá dentro a gente... Vai ter um pouco de leveza. É, mas eu acho que ele vai, aquele lá que fica chamando os outros de bobão, bobão, bobão. O Gilson, o que você achou da justificativa da Gisele, Diza? Ai, nossa, com todo o respeito do mundo, eu achei a coisa mais, eu achei mico, assim, tipo, nossa, ela pegou uma pauta tão importante que aqui fora ela faz um trabalho super forte, ela até cita lá das sentinelas, tal, é super legal. Só quem passou por isso, só teve pessoas que passaram por coisas graves, assim, sabem, o quanto é sério. E aí ela joga, ela praticamente imputa aquilo no Zé Love, porque ele... Gente, é muito bizarro isso. Com coisa que foge da realidade, Diza, e dos casais hoje. Eu vejo, às vezes, amigos casais, assim, que a mulher grita com o homem, o homem grita com a mulher, ele no nervoso, e foi, e tudo bem, tá tudo certo. É que aí eu acho que também é, tipo, é fora do jogo. Tipo, eu acho que tudo que tá, é uma competição em que todo mundo quando entra lá, eu parto muito dessa opinião que eu acho que a gente até compartilha. Todo mundo é igual lá dentro, assim, no sentido de estamos todos competindo como competidores iguais pelo mesmo prêmio. Eu acho que lá as regras são diferentes, então, tipo, você gritou comigo, eu grito com você. Exato. Eu acho muito delicado imputar uma pauta tão séria dentro de um negócio que tá rolando dinheiro. Que tá rolando dinheiro. E outra coisa, Daze, é assim, a mulher hoje, o que a gente quer hoje? A gente quer ganhar igual, a gente quer a nossa dependência, a gente é forte, a gente não é sexo frágil, coisa nenhuma. Então, não tem essa. Ai, isso aqui, até tá a mulher. Então, quando é conveniente pra ela, vira a frágilzinha, né? E aí, não. Eu não vi nada demais também, porque senão a gente sai em defesa das mulheres. Eu acho que uma coisa que a gente falou aqui, já, quando saiu as listas, que é o perigo de você ir pra outro reality show. Porque, assim, vamos sendo honestos, a gente que viveu o Big Brother 20, né? Que foi, eu acho, o maior Big Brother da história, repercussão e tudo. E existia uma treta ali, um tema central, que era homens, né? Babacas ali, que tinham um plano de fazer as meninas perderem o relacionamento. E tinha as fadas ali sensatas, em algum momento aquilo se misturou também, mas tinha aquele motivo. E a Gisele era a pessoa principal ali, que expôs os caras e que fez toda aquela revolução. E a galera super comprou, por isso que ela foi longe. E aí, eu acho que corre o risco também de, assim... Depois disso, ficou todo mundo muito, como é que fala? Militando. Mas eu acho que pode ser um pensamento dela assim, isso funcionou no meu Big Brother. Então, funcionou lá, mas... Talvez aqui na Fazenda pode funcionar também, pode ter essa mentalidade. Mas aí, ela também não estudou o reality show que ela entrou, né? Que na Fazenda, esse tipo de... Esse tipo... Não esse tipo, né? Mas eu acho que você usar uma pauta de outro reality show, da outra emissora, de outra coisa... Pra lá dentro, eu acho que já não... Até no próprio, se você não ver, a galera que foi no Big Brother 21 foi com a mentalidade de ouvinte. Que tinha Lumena, Karol Conká, Militando toda hora e tal. E o público já não comprou. Tipo, de um ano pro outro. Você imagina quatro anos depois, em outro reality show. Então, e dentro do contexto que foi, a pauta dela é linda e tudo. Mas dentro do contexto que foi, não cabe. Porque, assim, ela trouxe um negócio muito forte. Que a gente sabe que as mulheres passam isso. Eu, inclusive, já passei muito. A gente já passou. Não conheço uma mulher que nunca sofreu uma violência. Aí, assim, pra um negócio que, como a Deise falou, que o cara discutiu ali, no calor, na confusão. E nem era a Cabonita que foi se meter na treta, né? A Gisele já tinha entrado na casa nessa briga? Eu acho que... Porque eu acho que ela tava no paiol, inclusive. É, ou se entrou, acho que eu nem lembro dela nesse momento ali. Não, e assim, a gente vai falar disso... A gente já perde. A gente vai falar disso já, já. Mas eu acho que a pessoa mais lúcida dessa votação foi a Babi. Ah, eu queria... Se perguntou quem que eu conheço, né? Depois eu vou falar. Vamos chegar na Babi, só antes dessa foto do Zé Love. Além de tudo isso na votação, teve essa foto aqui, ó. Que foi uma conversa na casinha da árvore. Da Luísa Sonza, brasileira, com a Sueli falando do Zé Love. Mostra aqui pra gente, que a gente tem uma aspa delas. Quando o Lucas fala Luísa, né? É a imagem? É. Peraí. Vai falando aí. Ó, elas estavam conversando, a Sueli e a Luísa Sonza, sobre o Zé Love. E aí a Luísa disse que estava com medo de ficar ali, porque ela sentia a qualquer momento... Ela e a Sueli, que a qualquer momento elas poderiam ser agredidas ali dentro. Sim. Ou seja... O negócio tá indo pra uma proporção muito doida, né? Mas sabe por quê? Porque talvez já sentiram que o camarada é forte, já estão usando isso pra... Queimar ele. Queimar ele. A gente tem essa imagem? Eu acho. Você não acha... Como assim? Tipo... Que estavam falando isso de propósito. Que ele é forte, que ele tem chances de seguir no jogo, e já estão fazendo pra queimar ele. Eu acho que a galera não acha ele forte, tá? Eu acho que elas acham que há uma guerra já ganha. Tipo, certeira, assim, sabe? Assim como a Flor. Assim como a Flor. É que a Flor, ela de fato teve falas equivocadas, eu acho. O Zé Love, eu acho que realmente foi uma parada... Tipo, pô, o cara é jogador, ele é, sabe? Eu acho que é uma guerra ganha. A gente tem a foto? Senão eu vou seguir aqui. Pode seguir, pode seguir. Tá. Bom, então é isso. Rolou esse papo, elas falaram que estavam com esse medo todo. Aí a Raquel Brito, irmã de Davi, deu um voto no Zé Love e ele respondeu. Então vamos ver a justificativa do Zé Love, que ele falou um pouco sobre todas essas acusações que estavam rolando aí. Adri, eu acho que vai ser assim, né? Então, ainda bem que tem muita câmera filmando, Adri, né? Efeito manada. Todo mundo viu quem partiu pra cima de quem, né? Eu fiquei no meu lugar. E como eu disse antes, é uma pessoa que ela quer falar baixo com você com respeito, ela também faz a mesma coisa, né? Eu acho que é assim. Se você quer o respeito, você se dá o respeito, né? A minha ocasião, né? Na hora, não era com ela, né? E naquele momento, ela veio cobrar uma coisa comigo que um dia anterior, ela tinha feito a mesma coisa, né? Então, eu apenas revidei o que foi me falado. Rodrigo, eu posso falar, depois ela fala, porque eu não vou interromper ela. Eu apenas revidei o que foi me falado. Eu não vou interromper ela. Pode falar. Né? Acho que aqui também as pessoas precisam deixar as outras falarem e ter educação um pouco também, olha. Porque a hora que ela tiver... Educação é coisa que tu não tens, Zé Love. Não tem. Ah, mas... Ô, Vera... Educação é uma coisa que você não tem. Tá bom, eu... Tudo bem, é a opinião sua, então tá todo mundo vendo. Não sou minha, como de várias pessoas da casa. Com certeza, mas eu não tô reclamando disso, entendeu? Eu tô só pedindo pra na hora que eu estiver falando, eu acho que você deixa falar, que quando você estiver falando, eu vou deixar. Vai dar pra você cobrar. É, e ele se dói pra você, velho. Ele é o capitãozão. Você falar de educação é muito doido, não é? Então, as câmaras estão jogando, todo mundo viu como que foi, o que aconteceu, né? E assim, aqui, é como eu disse, eles podem julgar, eles podem fazer. Um gravado. E o outro lado, nada pode. Então, é isso aí. É, rapaz. Ele tá assim, ó, mantendo uma calma, né? Uma... E aí, trazendo até sobre o Big Brother 20, ele já falou aqui algumas vezes, mas vou repetir, porque talvez faça pouco sentido. O Chico falou aqui que ele é muito viciado em reality show, né? E que ele assistiu bastante o Big 20, que ele torcia ali pros caras. Então, eu acho que ele também teve essa visão de, tá, podem levantar essa pauta, o que pode acontecer, eu sei até onde eu vou. Porque assim, numa discussão ali, que estão fazendo acusações, você tomar 12 votos... Na primeira, né? A gente não chegou a tomar isso. Lembra, a Raíssa com 8, já aconteceu o que aconteceu, mas a gente tomar 12. E assim, não é 12, que é, ah, eu não gosto dele, a gente não convive. Não. Agressor, machista, tô com medo, pra poder... Gente, acabou de começar. É, acabou de começar. E a Fazenda acabou de começar. O cara conseguir manter uma calma, e se a gente ficar ali, ou ele sudou muito, ou ele realmente é esse cara mais controlado. Eu acho que ele é uma pessoa, eu falei aqui já, que eu acho que ele é controlado por igual. Eu acho que ele é controlado. Só que aí, agora, ele viu que, se ele for controlado, ele quebra o argumento das outras pessoas, tipo, ah, o Zé Love tá brigando com todo mundo, ele grita, que não sei o quê. Se ele não gritar... Explode. É, acabou a justificativa. E ele também explode. Eu não tô brigando com ninguém. E ele vai explodir também, vai chegar uma hora que, né?